11 horas e 56 minutinhos. Olha só gente, na última quinta-feira a gente trouxe pra você aqui no programa da comunidade, na realidade foi lá na sexta-feira aqui, mas a ocorrência foi na quinta-feira. Um incêndio que acabou destruindo cinco casas lá no Nova Esperança 2. Em menos de uma semana um outro incêndio, dessa vez no bairro União, acabou destruindo outras duas casas. Um prejuízo e uma dor que só quem é o proprietário e vê, às vezes ali a sua vida inteira sendo construída ali naquele ambiente, naquela residência, naquele lar que você constrói, só quem mora lá dentro pagou cada eletrodoméstico parcelado, cada objeto ali dividido ali com o suor do teu rosto é que sabe o prejuízo que é e a tristeza que dá quando você vê num minuto tão rápido tudo destruído. Infelizmente foi isso que aconteceu lá no bairro da União, na zona centro-sul de Manaus e é o que a gente vai ver agora. Coloca na tela. O fogo começou por volta das 4h30. Duas casas na rua projetada no bairro da União, na zona centro-sul, foram atingidas e totalmente queimadas. Os bombeiros acreditam que o incêndio tenha ocorrido por causa da fiação precária das residências. Provavelmente a instalação elétrica é muito precária nesses casebros. Então, pra gente, foi a instalação elétrica. Mas nada verídico ainda, não está nada confirmado. A casa foi abandonada, a casa estava só, não tinha ninguém no momento do incêndio. Então nem os próprios proprietários sabem informar o motivo desse princípio de incêndio. Dona Cíntia teve a casa totalmente consumida pelas chamas. Ela não estava lá quando o fogo começou. Toda vez que eu chego, eu vou direto pra minha casa. Eu já não fui pra minha casa. Fui direto pra, por causa da minha mãe deitar. Quando eu cheguei, eu estava pegando fogo, tudo. O fogo foi controlado pelos bombeiros e não houve vítimas. Olha só, Cíntia, como disse o Ivan aqui no meu ouvido, né? Que a gente sabe que a gente faz o programa aqui, antigamente a gente fazia a 3, agora a gente faz a 2. O Ivan diz assim, ainda bem que você não estava lá. Realmente, Cíntia, ainda bem que você não foi direto pra casa. Porque você não sabe em que momento que podia acontecer esse fogo. Vai que você chega, começa a pegar fogo. Gente, olha, não teve vítimas. Ninguém ficou ferido, ninguém se queimou. Graças a Deus. É duro, é difícil. A gente sente aquela sensação de impotência diante do fogo, porque o fogo, ele consome mesmo. E não tem como você lutar contra isso, mas a vida está aí. Vai ter que começar de novo, vai ter que reconstruir tudo. Mas ainda bem que ficou, que está todo mundo bem, né? Que ninguém ficou ferido e isso que é importante. Agora, olha só, eletricista não é barato, né? Quem já morou em casa, como eu morei, né? Você que está em casa sabe como é caro comprar fio, como é caro você ter que fazer instalação elétrica, como é caro pagar um eletricista. Mas aí a gente tem que botar na balança. O que é que é mais caro? Você tem que reconstruir toda a tua casa por causa de um curto circuito que tocou fogo em tudo, ou ir pagando aos pouquinhos, comprar uma fiação aqui, chama o eletricista e vai organizando tudo, né? Isso tem que ser pensado, tá? E tem que ser ponderado. Eu sei que é difícil a gente, às vezes, achar a solução no problema dos outros. A gente tem essa mania, né? A gente sempre pensa que sabe qual é a solução no problema dos outros, né? Então é aquela história. Dizer o que eu tenho que fazer é muito fácil. Se colocar no meu lugar é que é difícil. Ser eu é que é difícil. Então a gente traz aí que a gente tem que pensar em alguma coisa. A gente tem que tentar achar uma solução, né? Então não vale a pena. Não vale a pena você deixar protelar isso. Porque curto circuito é o que mais incendeia a casa. Curto circuito é o que mais incendeia a casa. E isso acontece quando você não tem casa. Porque se você tá em casa, vê o curto circuito lá, vai lá, desliga logo o disjuntor e tenta resolver o problema ali na hora. Joga água, faz alguma coisa. Joga água com o disjuntor desligado. Se jogar água com a eletricidade passando ali, vai ser pior. Então não é por aí. Porque o que você tem que jogar no caso de incêndio com óleo e incêndio de eletricidade é trigo. Vê o que você tem de pó em casa. Joga trigo, joga açúcar, joga qualquer coisa. Mas não joga água. Porque a água prolifera mais ainda o fogo nesses casos. Ok? Então é preciso ter esse cuidado, minha gente. Infelizmente é isso. Olha o prejuízo que a Cíntia teve, né? Olha o prejuízo que as cinco famílias tiveram na semana passada lá no incêndio da Nova Esperança. Um prejuízo que não tem tamanho, né? É muito triste você sair de casa e voltar e tá tudo queimado. Olha só. É uma dor. Eu sei que é. E aqui a gente não discute essa questão de materialismo. Ah, tá preocupado com os bens. Não é isso. Os bens que a gente adquire com o suor do nosso rosto, com o nosso trabalho honesto, é tempo de vida que a gente doou pro nosso trabalho pra poder comprar aquele bem. É por isso que dói tanto. Né? Por isso que é tão sofrido. É o convívio que a gente abdicou da família pra ir ao trabalho, né? Às vezes a gente abre mão do lazer pra ir ao trabalho, porque tem que ganhar o dinheiro, tem que ganhar o dinheiro honestamente e é difícil. Então isso é o bem que você adquire. É por isso que se chora, por isso que se reclama. Porque o mundo que a gente vive é assim. Pra gente poder conquistar as coisas honestamente, a gente tem que dar o nosso tempo, doar o nosso tempo pro trabalho pra poder ter o dinheiro. E às vezes é difícil ter o dinheiro, né? Às vezes é difícil. Mas a vida é assim. É um percalço, é uma aprovação que a pessoa passa. Mas, Cíntia, vai estar tudo certo, viu? Você vai conseguir construir tudo de novo. Pode ter certeza. São 12 horas e um minuto. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer notícias de polícia. Olha só, minha gente. Um homem ainda não identificado foi morto por volta das 9 horas da noite de ontem, em frente ao Shopping Suma Uma, na Avenida Noel Lúteus, na Cidade Nova, na Norte de Manaus. De acordo com informações da polícia, que já deve ter colhido ali algumas informações de testemunhas, esse homem que tá aí no chão era um guardador de carros. Ele tava trabalhando ali, ali na frente do shopping, quando foi atingido por dois disparos de arma de fogo. As balas pegaram no tórax, no peito, né? E na perna. E as pessoas que estavam no local passaram essas informações pra polícia, dizendo que vieram dois ônibus em uma moto, dois homens em uma moto, e esses dois homens, um desceu, acabou atirando, né? Atirou nesse homem aí e fugiram do local. As pessoas que estavam nas proximidades chegaram a pedir socorro no SAMU. O SAMU veio, tentou atender a vítima, mas infelizmente o homem morreu no local. A Delegacia de Homicídio e Sequestro vai investigar o caso. A situação aconteceu ontem, por volta das nove horas. Ele ainda não foi identificado. Familiares que têm conhecimento aí, que de repente o parente não voltou pra casa, vão buscá-lo porque ele tá lá no IML, nesse caso aqui, esse homem que tava lá na frente desse shopping, né? Lá na Avenida Noel Núteos. Infelizmente, muitas pessoas usam as motos, né? Pra cometer esse tipo de crime. É o que a gente mais vê. É por isso que o Detran marca de perto a moto, principalmente quando tem duas pessoas andando na moto, sempre assim, um tá ali conduzindo a moto e o outro tá cometendo crime. Infelizmente, é assim. Infelizmente, tem gente que usa a moto pra ir pro trabalho, pra fazer coisas direitas, coisas do bem, e tem gente que usa a moto pra fazer coisas do mal. Então, a polícia marca a cerrado, o Detran marca ali de perto e a polícia vai investigar mais esse caso de homicídio aí, que foi uma execução, né? A gente traz aí mais um caso de execução. Doze horas e três minutos, a gente sai da capital e vai lá pra Altazes, trazer informações sobre uma rebelião no presídio, lá do município. A rebelião aconteceu a mais ou menos 60 quilômetros da capital e terminou com dois presos feridos. Viu? Isso foi na manhã de ontem. O motim começou na noite de sábado. Cerca de 20 presos queriam mais banhos de sol, melhorias na alimentação e direito à visita íntima. Houve negociação e a polícia militar conseguiu controlar os detentos. E aí a gente discute aquela situação, né? Dos direitos. Infelizmente, os nossos presídios, eles não conseguem se adequar à legislação. Mas quem não quer viver num presídio, não comete crime. Porque a partir do momento que você vive em determinado lugar, porque você foi colocado lá, porque você desrespeitou as famílias, roubou, matou, traficou, aí é complicado você fazer muita exigência, né? A gente sabe que os direitos humanos estão aí. Eu sou favorável a muitas coisas dos direitos humanos. Eu acho que preso não tem que apanhar, não tem que ser morto, não tem que... nada disso. Mas aí ficar com muita exigência, quem quer exigir muito, fica aqui fora, vivendo honestamente. E pra lá, pra fazer exigência, também não cola. 12 e 4, a gente vai trazer notícias de Parintins agora, diretor. Notícias da ilha, você que tá aí do outro lado. A gente vai trazer informações com o Tadeu de Souza, onde assaltantes de uma empresa de peças de veículos lá, né? Acabaram sendo presas. A polícia agiu rapidamente e conseguiu prender os bandidos. A gente vai falar agora com o Tadeu de Souza. Isso é uma das notícias que o Tadeu de Souza traz pra gente, lá de Parintins. Ele tá lá nos estúdios do programa Agora Parintins, que vai entrar no ar depois da gente aqui. Quem tá em Parintins aí, um grande beijo pra todos vocês. Fiquem ligados aí, que daqui a pouquinho o Tadeu de Souza entra, trazendo notícias da ilha. Por enquanto, ele vai trazer notícias de lá pra gente aqui. Tadeu. Alô, amigos do programa da comunidade. O nosso destaque de Parintins é policial. Coloque na tela, olha, este rapaz, ele foi preso aqui em Parintins. Ele participou de um latrocínio em Manaus. Ele confessou para o delegado adjunto de Parintins, Reinaldo Figueira. Na tela do Agora. Está preso em Parintins, Adriano Munir da Costa, 28 anos, natural de Manaus. Ele é acusado de participação na morte do vigilante Elias Amorim, durante um assalto ao depósito de uma loja da capital do estado. Adriano e mais dois comparsos renderam o vigilante para roubar a arma e o colete do mesmo. Como a vítima reagiu, foi morto a tiros. Ele foi preso no final de semana em Parintins, no porto da cidade, enquanto aguardava a chegada de sua família de Manaus. Ele será transferido para a capital do estado. Recebemos informações de Manaus, dando conta de que essa pessoa estava foragida aqui na cidade de Parintins e que ele iria, provavelmente, aparecer no porto de Parintins para buscar a referida esposa, que estava chegando com os filhos em um barco, pelo qual o nome também nos foi passado. Prontamente, juntamente com a polícia militar, que nos auxiliou bastante, nós montamos uma operação, fomos para o porto, ficamos aguardando a chegada dessa embarcação e no momento que a embarcação chegou, nós procuramos, da melhor forma, identificar essa pessoa que cometeu esse delito na cidade de Manaus, um latrocínio, agora em janeiro, no dia 5, vindo a vitimar um pai de família e aí nós identificamos o humilhante, porém, na situação, nós observamos que tinham vários olheiros com ele, ou seja, pessoas que estavam dando apoio para certificar-se de que não havia policial no local e, de fato, nós estávamos velados e não tinham como lhe saber. Vamos continuar com informações, coloque agora, vamos mostrar, esta é a Operação Carnaval em andamento aqui na cidade de Parintins, Operação comandada pelo Delegado Adjunto Reinaldo Figueira. São feitas abordagens ao longo das estradas aqui no entorno da cidade de Parintins, também no trânsito, nos eventos que estão acontecendo também aqui na cidade de Parintins, a polícia está presente com a Operação Carnaval. Amanhã, o Delegado Reinaldo Figueira vai fazer um balanço desta operação para o programa da comunidade. E uma última informação é que, logo mais, no lado azul da Praça dos Bois, acontece mais um Carnaval do povão. Este ano não teve o Carnailha, por causa da crise, e foi montado um palco pela Secretaria de Cultura do município de Parintins e, no domingo à noite, ficou assim, lotado de foliões, é o Carnaval de rua, o Carnaval do povão, na praça, no lado azul da Praça dos Bois. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Minha gente, a gente sempre dá um jeitinho, né? Para quebrar aí esse gelo dessa problemática financeira que o Brasil todo está vivendo e dar um jeitinho para se divertir, foi isso que os parintinenses fizeram lá na ilha. Agora, esse caboclo aqui, eu não sei não, viu? Te falar, olha, gente, a vida não é fácil para ninguém, não está fácil para ninguém, mas imaginou se todo mundo que não tivesse dinheiro resolvesse virar ladrão? Não vira! Tem muita gente que vive a sua dificuldade na vida ali e vive a vida honestamente, mas esse aqui resolveu assaltar e, como se não bastasse assaltar, também resolveu matar. Matar pessoas que não têm nada a ver com as escolhas da vida dele. É uma tristeza isso. Eu prego aqui, digo aqui, sinceramente, que o nosso direito penal tem que mudar. Alguns crimes precisam ser revistos. Eu acho que o crime de homicídio é quando você tira a vida de alguém, precisa ser revisto essa punição, porque a pessoa que morre, a família que sofre com a dor é a vida inteira. É a vida inteira. Eu não sou favorável à pena de morte, mas eu sou favorável à prisão perpétua. Eu acho que quem está com aquela criminalidade já incutida na cabeça e não vai resolver nessa vida, não tem que viver em sociedade. Infelizmente, não tem que viver em sociedade. Não tem condições dessa pessoa viver em sociedade. É o caso que a gente traz aí, você que se lembra muito bem aí do bandido da luz vermelha, ele ficou 30 anos preso. Foram vários estupros que ele foi condenado. Vários estupros. Ele ficou 30 anos preso porque lá no nosso código penal prevê lá, que não me lembro agora se é no código penal, de processo penal, acho que é no código penal prevê lá, que ninguém vai cumprir mais do que 30 anos. Então vamos dizer aqui, eu vou dar um exemplo para você aí. Um homicídio em sério. Aquele cara que passou a vida inteira matando, já matava quando era menor e aí ficou maior, porque o tempo ele é uma força inexorável, ou seja, é uma força que você não tem como lutar, e vai passar e continua matando. Aí são 100 homicídios. Ele só vai ficar 30 anos preso. Ele recebeu uma pena lá de 100 anos, né? De 200 anos. Ele só vai ficar 30 anos preso. Então eu acho que isso aí precisa ser revisto. Eu acho que o nosso sistema prisional, enquanto a gente foi esse país assim, infelizmente atrasado, nesse sentido, porque nós somos, nós somos pessoas que temos mais criminosos do que pode suportar as nossas penitenciárias, e isso é um problema no Brasil inteiro. Não é só no Amazonas, não. É um problema no Brasil inteiro. Então a gente precisa discutir isso aí e tentar resolver essa situação. Agora, fechar os olhos, virar de costas para o sistema prisional. Ah, não vamos investir em penitenciária? Não vamos construir mais penitenciária, não? A gente tem outras coisas para se preocupar? Infelizmente, a nossa saúde está lá recebendo quem é baleado, recebendo quem é atropelado, né? Por quem está executando os outros. A nossa saúde, os nossos hospitais estão lá gastando dinheiro da saúde com criminosos, com pessoas que cometem crimes. Então aí a gente precisa fazer esse paralelo, fazer esse balanço aí. O que é que vale a pena? Vale a pena eu não investir no sistema prisional para deixar os presos lá guardadinhos, para não ter que matar as pessoas e dar despesas lá para a saúde? Tudo isso tem que se discutir. Tudo isso tem que se trabalhar. Esse aqui, por exemplo, é um cabra que está com a cara de pena, né? A gente olha assim, dá até pena dele, né? Olha, coitadinho, matou, é latrocida. Ele foi lá, roubou, a pessoa deve ter reagido, porque a dureza, a gente vê o suor do nosso rosto ali sendo levado por quem não trabalha, por quem não quer saber de suar a testa, como a gente soa, né? E aí ele pega e vai lá e mata a pessoa. Infelizmente, é assim, né? Então isso precisa ser revisto aí. O pessoal dos direitos humanos da UAB me perdoe, mas eu sou favorável a se tratar um preso com a dignidade que ele merece, sem matar, sem dar surra, sem quebrar a cara dele, sem nada disso. Sou completamente favorável, mas a gente tem que rever isso. Eu acho que deixar uma pessoa como essa aqui, que mata, que não tem conserto, não é uma situação isolada, não é uma coisa assim que aconteceu e a pessoa não tem essa criminalidade no sangue. Ele é criminoso, ele vai viver disso a vida inteira. Infelizmente, é isso que a gente traz, né? O que aconteceu na vida dele no passado, a gente não está discutindo aqui, a gente está discutindo o que ele está ocasionando para a sociedade agora. E isso precisa ser resolvido. Tem gente que não tem condições de viver em sociedade. E acabou. Doze e dois, vamos mudar de assunto, né? Assunto pesado, difícil de se lidar, de conversar e tal, mas a gente vai mudar de assunto agora para trazer dica. Você que está aí do outro lado, fique esperto e fique atento, que eu tenho dica para dar para você. Vem aqui comigo. Eu sempre estou aqui falando do Imekap Hair, mas hoje eu não vou falar, hoje eu vou comprovar. Dá uma olhada aí. Eu estava com um problema sério de queda de cabelo. Eu ia tomar banho, a mão ficava cheia de fios, eu olhava aquilo e fiquei desesperado. Recorri à internet para procurar uma solução, nada funcionava. Aí eu conheci Imekap Hair, comecei a tomar, e o cabelo parou de cair. Começou a criar força, brilho, volume, e Imekap Hair resolveu o meu problema. Viu? Imekap Hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar Imekap Hair. Com apenas uma cápsula ao dia de Imekap Hair, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. E você vai notar a diferença em pouco tempo. Imekap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas há preços promocionais nas drogarias Angélica e Famabem. Agora, se me oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. 12 horas e 13 minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Sabe assim, quando a gente acha um monte de problema para realizar as coisas que a gente sonha, e aí a gente, ah, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho não sei o quê, tem dificuldade, tem logística, tem não sei o quê. Pois é, tem gente que em vez de ficar reclamando, faz. É o que está acontecendo em Interfé. Tem gente produzindo cinema em Interfé, minha gente. E não é brincadeira, não. E é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo. A 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 Obrigado.